Fala galera Força Máxima, eu sou a professora Paula Bleck e hoje nós vamos estudar o módulo 5 da sua apostila de literatura. Nesse módulo nós vamos falar sobre os tipos e o que é a intertextualidade. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui num quadro, tá? Tá aí aparecendo pra você. Então, primeira série, literatura, módulo 5, é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Os tipos de intertextualidade, tá? Antes mesmo de falar dos tipos de intertextualidade, é preciso definirmos o que é a intertextualidade. Acompanhe a leitura aí comigo. Como você tá vendo, intertextualidade nada mais é do que influência ou relação entre dois ou mais textos. Enquanto eu explico, você pode entender que intertextualidade é a relação, é o diálogo entre dois textos. Lembro aqui que o conceito de texto, ele vai além do conceito de reprodução escrita de determinada coisa, tá? Então, texto não é só aquilo que é escrito. Texto também é qualquer manifestação artística do ser humano que pode ser interpretada, tá? O texto, ele não é só aquilo que é escrito. Então, eu posso chamar, por exemplo, um quadro, uma música, uma pintura, uma gravura, uma charge, uma propaganda. Tudo isso eu posso chamar de texto. Em outras palavras, a intertextualidade é uma espécie de diálogo, de construção entre as construções visíveis no conteúdo, forma ou em ambos. Então, eu posso ter conteúdos dialogando, eu posso ter formas dialogando, eu posso ter, inclusive, um personagem que aparece em uma determinada narrativa e aparecer em outro. Então, a intertextualidade, ela acontece quando há aí um cruzamento, um diálogo, uma interferência de um texto no outro. Beleza? Existem formas de intertextualidade. A primeira é a intertextualidade implícita. Nessa, como o próprio nome diz, não é tão fácil você identificar a intertextualidade, identificar as correlações. O leitor, ele vai precisar fazer uma forcinha maior para identificar esse tipo de intertextualidade. Um exemplo é quando você está lendo um livro, em determinado momento, eu vou criar aqui uma situação, em determinado momento, a personagem, ela cita um outro livro. Bom, quando isso acontece, nem sempre o leitor, ele vai entender de imediato essa referência, não vai conseguir identificar de imediato essas correlações. Isso faz com que essa intertextualidade seja entendida como implícita. E aí, sim, o leitor precisa de um conhecimento prévio, um conhecimento de mundo, outras leituras, outros textos, para entender aquela referência. No mundo cinematográfico, por exemplo, existe a chamada teoria da Pixar, que diz que todos os filmes estão interligados. Você que é afissurado por cultura nerd, pop, você deve conhecer essa teoria. Nessa teoria, nós sabemos que os textos estão interligados e dialogam entre si. Eu posso dizer, então, que existe uma intertextualidade entre eles, só que não está ali tão evidente. Em alguns filmes, fica claro a relação entre os personagens, as relações entre os objetos e as cenas que aparecem. Porém, ficam algumas referências, alguns como a galera da internet costuma chamar, alguns dos easter eggs, ficam implícitos, ficam escondidos em algumas partes dos filmes. E assim, eu tenho uma espécie de intertextualidade implícita. Em contrapartida, uma outra forma de intertextualidade é a intertextualidade explícita. O próprio nome já diz, está lá na minha cara, né? Eu consigo ver, eu consigo identificar, consigo absorver facilmente as referências. Mais adiante, nessa aula, eu vou te mostrar um quadro, uma pintura feita pelo Leonardo da Vinci, a Mona Lisa. E, atualmente, o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, ele faz uma alusão, uma referência a esse quadro. E aí, colocando um quadro ao lado do outro, podemos ver explicitamente que um se baseou no outro. Obviamente, Maurício de Souza fez uma referência, uma releitura, usando sua personagem mais emblemática, a Mônica, figurando aí como Mona Lisa. Está explícito, está na minha cara. Eu não preciso ter, né? Obviamente, eu preciso conhecer o quadro Mona Lisa, mas como é aí um quadro de conhecimento geral, né? Virou parte, patrimônio histórico da humanidade, fica fácil identificar. Mais adiante, nessa aula, nós vamos ver essa exemplificação. Então, para resumir, existem duas formas de intertextualidade. Aquela que eu preciso de conhecimentos prévios para identificar, que é a implícita, e aquela que fica evidente dentro do livro, do filme, da série, do quadro, do poema. Vamos agora para os tipos de intertextualidade. O primeiro deles é a citação. Ela ocorre quando um autor acrescenta parte de um texto, de um outro autor, no seu próprio texto. É importante a gente salientar aqui a diferença entre citação e plágio. Plagiar é copiar parte do texto de outra pessoa sem dar os créditos, os devidos créditos a essa pessoa. Imagina que eu estou escrevendo uma redação sobre as questões do negro na sociedade. E eu quero citar o emblemático discurso de Martin Luther King, I have a dream, eu tenho um sonho. E aí, ao escrever o meu texto, eu pego parte desse discurso e coloco no meu texto sem dar os devidos créditos a esse autor. Logo, eu estou aí promovendo uma espécie de plágio. Quando, por exemplo, no meio acadêmico, algum estudioso, algum pesquisador, pega a pesquisa de outro profissional e publica e transforma em algo como se fosse ele tendo feito aquela pesquisa. Isso aí é plágio. Inclusive, há medidas punitivas, legais, em relação a esse tipo de atitude, que é considerado, inclusive, um crime. Mas, falando de citação. Citação é algo importante para dentro do nosso texto. Principalmente, fazendo um link aqui com a aula de redação, Você pode, por exemplo, fazer uso desse recurso para comprovar a sua argumentação. Vamos lá. Sobre a citação. É acrescentar, dando devidos créditos ao autor desse texto, um trecho ou uma parte do texto de outra pessoa no seu próprio. Isso acontece sempre de forma direta ou indireta. Mas, da forma direta, a gente vai chamar aqui de citação. Acontece quando está entre aspas. E aí, eu coloco, sim, segundo fulano de tal. Depois disso, vai vir a fala dessa pessoa ou o trecho que eu escolhi citar. Bom, eu coloquei um exemplo de um texto acadêmico, Um exemplo de um texto científico, no qual o autor faz uso da citação de Kapan. Inclusive, coloca aí a referência da pesquisa, que é de 2001. Vejamos. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Kapan, descobrir até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Percebam que essa parte aí, entre aspas, é uma parte que faz referência ao que foi dito por esse autor. Percebam que o redator desse trecho, ele não se apropriou da fala de Kapan. Mas, ele evidenciou que aquele trecho não é dele, não é de autoria própria. Logo, deu aí os créditos à outra pessoa. Isso é fazer uma citação. O próximo texto, um próximo tipo de intertextualidade, é a paráfrase. A paráfrase é uma espécie de citação, porém, de forma indireta. Acontece quando eu pego parte do texto, faço uma repetição dessa sentença, porém, usando as minhas próprias palavras. Então, a paráfrase é a recriação de um texto, a partir das suas próprias palavras, mantendo aí a ideia principal do texto original. Parafrasear é pegar parte de um texto, eu citei aqui o discurso, eu tenho um sonho, eu posso citar esse texto indiretamente, colocando com as minhas próprias palavras. Isso é fazer uma paráfrase, é um tipo de intertextualidade. Coloquei aqui um exemplo. A canção do exílio, do Gonçalves Dias. Esse texto, ele é produzido em um contexto específico, tá? Ele é produzido durante a primeira fase romântica no Brasil. E o texto de Carlos Drummond de Andrade, que é produzido no movimento modernista. Bom, não fique desesperado com as escolas literárias, porque a partir de agora, você vai começar a estudar as escolas literárias. Então, você vai ver que a linha literária brasileira é dividida em escolas literárias e cada uma delas vai apresentar uma característica, por conta dos contextos históricos, os autores que foram marcos iniciais e colocaram em prática aí, em seus livros, as construções pertinentes a essas escolas literárias. Então, eu peguei aqui dois exemplos de duas escolas literárias diferentes para você ver que existe uma correlação entre eles, mas cada um em seu tempo, um fazendo uma releitura do outro. Havendo aí essa intertextualidade. Veja, minha terra tem palmeiros, onde o canto sabiá, as aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Esse poema é de Gonçalves Dias, de 1846. Já o texto de Carlos Drummond de Andrade é de 1930, uma das fases do modernismo no Brasil, e ele vai ser construído de uma forma, fazendo alusão, fazendo uma releitura, colocando com as palavras do Drummond, a frase, a estrutura do texto, os versos do texto de Gonçalves Dias. Esse texto, ele vai fazer uma reescritura, vai fazer uma correlação com, uma intertextualidade com o texto de Gonçalves Dias. Paródia, galera. A paródia, ela é um texto, é também um tipo de intertextualidade. Então, até aqui vimos a citação, a produção de uma citação indireta, e agora a paródia. Vejamos. A paródia tem a ver, consiste na subversão do texto original. Ela é produzida com o intuito de ironizar, fazer uma crítica, fazer uma reflexão. A paródia é bem conhecida por vocês quando há uma música, há um hit, uma música famosa, que um comediante, ou até mesmo a torcida de algum time, pega essa música, pega o ritmo, ou a base da letra, e escreve aí conforme as suas intenções. Pode ser de ironizar, de criticar, fazer rir, enfim. Eu coloquei aqui um exemplo de paródia. Há um ditado popular chamado, que diz, quem tem boca vai a Roma. Eu já adianto aqui que há uma divergência entre o significado desse ditado. Alguns dizem que o significado original do ditado é quem tem boca vai a Roma, no sentido de vaiar, o verbo de ser crítico, estar criticando o governo de Roma. Mas esse ditado popular, conforme o uso, ele foi perdendo esse significado original e chega ao ditado popular, quem tem boca vai, no sentido de ir a Roma. E aí, uma peça publicitária de carros, pega esse ditado popular, já com o significado que eu acabei de dizer para você, no sentido de ir, e coloca, junto da sua campanha publicitária, quem tem carro, e não quem tem boca, quem tem carro vai a Roma. Alocando aí as imagens, de um lançamento de um carro. Logo, há uma espécie de paródia, não há, o sentido, tem aí o intuito de ironizar esse significado, principalmente fazendo uma alusão ao ditado original e como ele é entendido popularmente. e essa peça publicitária faz uso desse sentido de ir e aí troca a palavra boca pela palavra carro. O outro tipo de intertextualidade é a referência ou alusão. Nesse caso, esse recurso faz, eu tenho uma referência indireta por meio de características simbólicas a um texto. Então, vamos ler aqui a definição direitinho. Recurso que faz referência a elementos presentes em outros textos de forma indireta, ou seja, por meio de características simbólicas. Então, a referência, ela é uma espécie de intertextualidade implícita. Ela vai precisar fazer a alusão de forma indireta, de forma simbólica. e aí eu vou ter que apresentar um conhecimento de mundo específico para sim entender a referência ou a alusão. Nessa frase, eu tenho essa frase construída, vamos imaginar aqui para uma mãe, para um pai, é nessa frase, o personagem diz, O mais bonito de todos era, sem dúvida, Narciso, meu filho, não o outro. Quando você lê essa frase, o que você precisa ter como pano de fundo para entender essa alusão ou referência? Você precisa saber do mito de Narciso, o mito grego que diz que havia um homem belíssimo e que foi condenado por conta dessa beleza, que a condenação dele era não poder ver a própria face. E se você conhece o mito, sabe que existem dois possíveis finais para esse mito, um que Narciso se olha em uma fonte e fica ali petrificado ao olhar a sua imagem na fonte, no espelho d'água e ele não consegue se desvencilhar dessa beleza de olhar o seu próprio rosto, definha e morre. Na outra versão, Narciso para o seu cavalo nas margens de um rio e vai ali se refrescar, também vê o seu reflexo no espelho d'água e acaba caindo no rio e se afogando e também morrendo. Essa frase precisa que você tenha esses dois entendimentos do mito de Narciso e o que está envolvendo o mito do Narciso, a questão da beleza, de ser bonito, mais bonito entre os homens, desejado, pelas ninfas, pelas mulheres, enfim. Então, ao proferir essa frase, a pessoa diz meu filho é o mais bonito, sem dúvida, era o Narciso, improvável que o filho dessa pessoa também se chame Narciso, por isso ela salienta ao final, meu filho, não o outro, não aquele que está lá no mito que você precisa ter a referência. Prosseguindo aqui, o próximo tipo de intertextualidade é epígrafe. Você vai ver esses dois últimos, o 5 e o tipo 6 de intertextualidade, um quadrinho de aprofundamentos do seu capítulo 5. Então, um pouco antes dos seus exercícios, dos exercícios conceituais e os contextualizados, há dois quadrinhos, um deles vai falar sobre esses dois tipos, não que eu vou mencionar aqui agora, que é a epígrafe e o pastiche. Vejamos, a epígrafe ocorre normalmente em textos acadêmicos, é o acréscimo de um parágrafo ou uma frase antes da construção do parágrafo ou do texto acadêmico. O recurso é bastante utilizado em trabalhos científicos e obras sendo colocado sempre no início. Eu coloquei um exemplo aqui do trecho, então eu peguei aqui um parágrafo, uma folha de um texto acadêmico, é o capítulo 3, trata sobre indústria da moda no Brasil e aí tem o texto acadêmico e em cima, aqui bem em cima do parágrafo, bem em cima do texto, há um parágrafo que eu destaquei aqui ao lado. Não importa o lugar de onde você vem, o importante é quem você é. E quem você é? Você sabe? Coco Chanel. Vocês sabem, Coco Chanel é aí um dos criadores da marca Chanel, é o criador da marca Chanel e ele é mundialmente conhecido dentro da indústria da moda e não seria, é bem coerente a utilização dessa citação anterior ao próprio texto que vai falar sobre a indústria da moda no Brasil. Então, esse tipo de intertextualidade acontece sempre em textos acadêmicos, em trabalhos de conclusão de curso, em textos de mestrado, de doutorado, é uma forma de correlacionar o texto que vai ser escrito em seguida à frase inicial. Normalmente, ele vem nessa posição depois do título, antes do capítulo em si, do texto do capítulo. O próximo tipo de intertextualidade é o pastiche e ele é uma espécie de paródia, só que ele não tem o intuito crítico, reflexivo, o objetivo é satirizar mesmo, é fazer uma bricolagem, uma colagem de partes de texto sem que haja um cunho crítico e reflexivo. Coloquei aqui dois textos, um do Manoel Bandeira e o outro do Tomás Antônio Gonzaga, também são textos que pertencem a escolas literárias distintas e aí, nas próximas aulas nós vamos falar bastante sobre escolas literárias e como essas escolas vão se construindo, como eu disse anteriormente. E aí, o Manoel Bandeira escreve um poeminha que diz assim, quis gravar amor no tronco de um velho feijo. Marília, escrevi. Quando você lê esse texto, você fica se perguntando, quem é Marília? Marília é a mulher amada pelo eurírico de Manoel Bandeira? Não, você precisa ter conhecimento do texto de Tomás Antônio Gonzaga, no qual ele escreve um texto chamado Marília de Dirceu, esse texto ele é construído em várias partes e ele vai expressando dentro desse texto, desse poema, o seu amor por Marília. E aí, eu coloquei aqui um trecho, como eu disse, ele é bem extenso, então, não caberia aqui a leitura integral, coloquei apenas um texto. Noto, gentil Marília, os teus cabelos e noto as faces de jasmin e rosas. Noto os teus olhos belos, os brancos dentes e as feições mimosas. Quem faz uma obra tão perfeita e linda? Minha bela Marília, também pode fazer os céus e mais se há mais ainda. Quando Manuel Bandeira, ele coloca e escreve, queria escrever Amor, escreve Marília, ele, obviamente, está fazendo, está construindo uma intertextualidade com o poema de Tomás Antônio Gonzaga. E aí, ao final dessa aula, eu coloquei algumas intertextualidades fora do texto verbal. para você entender que existe intertextualidade também nos textos não verbais e mistos. A primeira é a que eu citei no início dessa aula, a Mônica, representando a personagem principal da turma da Mônica criada por Maurício de Souza, numa posição bem semelhante com o cenário, inclusive, atrás, na mesma posição, no mesmo estilo de olhar, no mesmo perfil de Mona Lisa, que é o quadro produzido por Leonardo da Vinci. O próximo é um quadrinho que, inclusive, foi questão de prova de vestibular também, que faz diferença com o Salve Giz, o poema que nós lemos também aqui durante essa aula. e aí eu não vou ler todos os quadrinhos, vou ler apenas o finalzinho e ele diz e o Sabiá sou eu e essa era a palmeira. Percebam que aqui, obviamente, existe uma espécie de paródia, ele está fazendo uma releitura do texto original, construindo assim uma crítica em relação ao desmatamento e não referenciando lá a ideia de ele ser o Sabiá e não ter mais as palmeiras cantadas pelo eulírico de Gonçalves Giz. Essa marca, Hortifruti, que faz uso de inúmeras intertextualidades com livros, com filmes que estão em alta, ela pega o Menino Maluquinho e coloca Pepino Maluquinho, o mais levado da Hortifruti, faz uma espécie de idonia, uma graça, com o título original do livro e, obviamente, também, como o Pepino aqui é retratado com uma panelinha na cabeça, se você conhece o personagem Menino Maluquinho, você já consegue perceber o diálogo entre esses dois textos. aqui nós temos uma representação de uma fotografia de um grupo famoso, os Beatles, e eu tenho a representação deles nos personagens dos Simpsons também, aí, uma intertextualidade entre a fotografia original e a cena que ocorreu nos Simpsons. Por fim, para finalizar, temos também a correlação entre o Grito, que é um quadro de vanguarda europeia, e o também representado pelo Homer Simpsons. Então, chegamos aqui ao final da nossa aula, eu aconselho que você faça os seus exercícios conceituais para começar a tirar as dúvidas na aula ao vivo que será dada para uma outra professora que não é. Até a próxima, tchau, tchau!